Paz e bem, irmãos e irmãs, devotos da Mãe do Infinito Amor. Hoje estamos aqui no sétimo dia da novena, em honra à nossa querida Mãe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse sétimo dia, Nossa Senhora nos envia a palavra CONFIE, como uma palavra de ordem para o dia de hoje. Eis as palavras que Jesus dirigiu a mim. Mãe, mulher, toma essa terra, toma esse pedaço de chão, no qual ponho minha complacência, pois minha misericórdia é infinita e divinamente grande para com esse povo que sofre amarguras, esse povo que te ama e me adora. Tu, mulher, mesmo que alguns não queiram, mora em cada coração. Vejo a tua aflição com esse povo. Teus pedidos, Mãe, não foram em vão. Teu Pai te concedeu a honra de tomares essa terra. Não só essa terra, mas também outras, que daqui por diante irás tomar. Tu, como nas bodas de Caná, fostes persistente, pois tu sabes que conseguirás o que quiseres e por isso que esse povo te ama. Ninguém tem a coragem que tu tens. Tu confias em Deus e fazes com que muitos confiem também, pois eu também sei que em teu coração essa gente, esse povo, encontrará a paz, em todo o contexto que essa palavra significa, a paz. 12 de outubro de 1995 Cristão corajoso é cristão que abraça a cruz e vai, sem saber aonde vai chegar, pois confia em Deus. 24 de outubro de 1995 Olá, meus irmãos. Estamos unidos em oração e já estamos hoje no sétimo dia da novena. Em honra à Nossa Senhora Mãe do infinito amor, como é bom ter a sua companhia neste momento de oração. E a palavra que a Mãe nos traz hoje para meditarmos é confie. Confie, meu filho. Confie, minha filha. A confiança é tudo. Aquele que confia se coloca inteiro. Aquele que confia se entrega sem reservas. E Deus precisa entrar na nossa vida não pela metade, mas inteiramente. Foi assim que Maria disse o sim dela para Deus, confiando inteiramente, colocando-se numa condição de escrava, de serva, daquela que se entregava completamente à vontade do seu Senhor. Neste dia, onde nós estamos meditando sobre a confiança, nós precisamos compreender que o milagre se faz na confiança. Os milagres não acontecem na curiosidade. Os milagres talvez nem aconteçam nas necessidades, mas os milagres de fato se manifestam na confiança. A confiança nos enche de coragem para combater, para rezar. A coragem nos enche de esperança para não desesperarmos, para não desanimarmos, para não desistirmos. Maria é uma mulher corajosa e neste dia ela quer nos encher da sua coragem, que não vem dela mesma, mas ao contrário. Vem do Deus em quem ela confia. Vem do Deus a quem ela glorifica. Do Deus a quem ela serve. Do Deus em quem ela espera. E nessa certeza, nessa esperança, diante das cruzes que você pode estar enfrentando hoje na sua vida, eu quero te dizer como Maria, confia. Confia que Deus não vai te abandonar, que Ele tudo fará. E desta forma, nós rezamos mais uma vez, hoje com mais confiança do que ontem. Ó minha mãe, sei que tu és Imaculada, Auxiliadora, por isso eu levo minha voz até teus ouvidos e te peço. Vem em meu auxílio, mãe. Meu coração se estremece só de ouvir o teu santo nome. Por isso, tenho a certeza que irás acolher este meu pedido. Faça agora a sua entrega. Coloque no coração da mãe com confiança as suas súplicas. Entregamos no coração da mãe os enfermos, os agonizantes deste dia. Com confiança, nós suplicamos pelo santuário Mariano, mãe do infinito amor e por todos os devotos deste título. Louvo-te, ó mãe, porque és bondosa e porque sei que o teu coração está sempre aberto a acolher e me ajudar. Amém. Com total confiança, com confiança renovada, nós rezamos. Nossa Senhora, mãe do infinito amor, ensina-me a confiar conforme o seu coração, amém. E para fechar este dia, nós rezamos hoje um terço que Nossa Senhora nos ensinou. Ave cheia de graça, 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 Ave cheia de graça. 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 Ave cheia de graça.